Olá empreendedores, é um prazer muito grande estar falando com você aqui mais uma vez na Sônia Zona Contábil, nesse canal que tem ajudado empreendedores em todo o Brasil e até em outros países. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com você como abrir uma pequena empresa, mas antes de eu falar esse conteúdo para você, será que você já é inscrito no nosso canal? Será que você já ativou a notificação para não perder nenhuma notificação do YouTube? Então é o seguinte, se inscreva no canal, ative a notificação, deixa teu like aqui, que esse like vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas e me siga lá no Instagram, o TAIAO01, que lá a gente tem um contato mais direto, mais de perto, tá bom? E lá eu mostro um pouco o meu dia a dia. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar para vocês de alguns passos importantes que eu acho de como abrir uma pequena empresa, você que quer empreender, você que quer realmente começar o teu próprio negócio para você evitar que você tenha fracasso e garantir que você tenha sucesso. Primeiro passo é mudar a tua mentalidade, mudar o teu mindset. Muitas pessoas perguntam assim, mas como abrir uma pequena empresa, a pessoa quer saber o passo a passo, a pessoa quer saber assim, olha, eu vou registrar na junta comercial, depois eu tiro meu CNPJ, eu posso até falar para você, normalmente ou você registra no cartório de pessoas jurídicas, se for prestação de serviço sem cunho empresarial, você registra também na junta comercial do teu estado, depois você faz o teu CNPJ, cadastra na prefeitura para tirar aí o seu cadastro municipal, depois você tira o alvará de funcionamento, dependendo da sua estrutura, corpo de bombeiro, você também precisa ter e você também, dependendo da situação, você precisa ter vigilância sanitária, se você for um restaurante, por exemplo, se você for uma clínica médica e aí, dependendo da atividade, a gente tem coisas específicas, como no caso da saúde, você tem um cadastro de lixo, né, especial, você tem também o cadastro do QNES, o Cadastro Nacional de Empresas da área da saúde, então você precisa cadastrar no Conselho Regional de Medicina, então você precisa ter alguns cadastros aí, que isso fica por conta do contador, você procura o seu contador, com certeza ele vai te ajudar em todo esse processo, se você precisar de ajuda, lógico, você pode contar com a gente, todo o Brasil, entra em contato, que o que a gente puder fazer por você, nós vamos fazer, mas olha só, para você abrir uma pequena empresa e você ter sucesso, eu vou te dar nesse vídeo alguns passos que você vai lembrar de mim, se você segui-los, e você vai lembrar também de mim, se você não segui-los, tá ok? Olha só, o primeiro passo é mudar a tua mentalidade, é mudar teu mindset, você tem que pensar como vencedor, então é o seguinte pessoal, pensamento positivo ajuda? Ajuda! E o pensamento negativo? Super atrapalha, então você tem que ter uma mentalidade onde você acredita que você vai realmente ter sucesso, mas não é só acreditar ter sucesso, é você se preparar para enfrentar os desafios que vão acontecer depois da abertura da tua empresa, você vai precisar aprender a lidar com as pessoas, a ser flexível, a motivar as pessoas, a direcionar as pessoas para dentro do propósito, do teu propósito, a fazer as pessoas encontrarem os seus próprios propósitos, para alinhar esses propósitos com o teu propósito, e tudo isso você vai ter que desenvolver, e você tem que também trabalhar muito a questão do relacionamento com seus pares, o relacionamento com seus sócios, lógico, com os terceiros, com as pessoas que são influenciadoras de repente do teu mercado, tudo isso vai fazer uma grande diferença para você, e aí você formatou a tua mentalidade, você está preparado para lidar com pessoas, com seus pares, com os fornecedores, você vai pensar no planejamento do teu negócio, que principalmente é um planejamento financeiro, então você vai olhar quem são seus futuros clientes, o tipo de produto que você está colocando no mercado, se é um produto maduro, se é um produto que já existe no mercado, quais são os diferenciais que você está trazendo com esse produto para entregar para os seus futuros clientes, isso você tem que estar claro na tua mente, a parte financeira, quanto de dinheiro você vai precisar, a parte do marketing, quanto você vai precisar de clientes, como você vai chegar nesses clientes, quem são os seus clientes, quem é o teu público-alvo, você precisa definir isso claramente para você poder entrar com o teu produto ou com o teu serviço, e depois você tem que aprender a gerir a tua empresa, a calcular os índices importantes, a monitorar a gestão da tua empresa, para você monitorar o teu crescimento, ver se realmente isso está acontecendo e trazer para dentro do teu negócio pessoas extremamente preparadas, e uma delas é o teu contador, é o consultor, contador, consultor empresarial, aquele contador que vai ajudar você a entender o teu negócio, que vai sentar com você, que vai ser teu parceiro, não é esse contador que você quer pagar 200 reais, 300 reais por mês, para calcular a tua guia do DAS, não, estou falando um contador, uma empresa de contabilidade, que está preparada e que vai te ajudar a cobrar os anários justos, para poder ajudar você no teu sucesso, se você não tem isso, dificilmente você chega no teu sucesso, então você precisa desenvolver essas habilidades, e aí você pode treinar com a gente aqui na nossa empresa, que a gente treina empresários e empreendedores, para que eles possam ter sucesso também, a gente tem vários treinamentos, vários cursos, que vem ajudando empreendedores também em todo o Brasil, fica atento no nosso canal, que de vez em quando a gente publica aqui, que a gente vai ter um treinamento, um evento, e aí você ativando as notificações, você vai receber notificação do YouTube também, avisando que a gente tem, e a gente vai poder ajudar você a ter bastante sucesso, então, antes de abrir essa pequena empresa, de como abrir essa pequena empresa, os caminhos são esses, você formatando a tua mente, formatando o teu planejamento, mudando a tua mentalidade, aprendendo a gerir o teu negócio, de forma paulatina, você vai aprendendo, vai agregando conhecimento dia a dia, eu tenho certeza que você vai ter bastante sucesso, tá bom? Então, para você que quer abrir uma pequena empresa, esses são os principais caminhos. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal, ativa a notificação, e me siga lá no Instagram, com um contato direto, AltairAug01, tá bom? Muito sucesso para você, e te vejo no próximo vídeo.